Estamos aqui na Rua Rural e hoje aqui é dia de festa, é carnaval e o pessoal tá aqui ó, todo mundo se preparando aí para enfeitar a rua que daqui a pouco tem folia. E Deus Neto, meu líder, e aí me fala aí sobre esse evento. Bom dia Jorge, bom dia Tessate, estamos aqui fazendo um evento maravilhoso, que todo ano nós faz, não fizemos o ano passado por causa de pandemia, mas todo ano nós faz, é Copa do Mundo, é Carnaval, é São João, todo mundo aqui colabora, nós faz, aqui é família Jorge, todo mundo aqui comigo, e hoje aqui é com paredão, depois som mecânico, e a galera, eu quero todo mundo aqui para tomar uma cervejinha. É isso aí, é carnaval. É carnaval, é carnaval. Aí ó, você vê aí ó, aqui é coisa de família mesmo, é o pessoal aí, e aí, qual a animação para daqui a pouco? A animação vai ser total, olha, igual a Rua Rural, aqui de Capim Grosso não tem, você venha, porque senão você vai perder essa oportunidade de curtir com a gente, valeu Jorge. Beleza, vamos pegar aqui ó, ó o nosso amigo Jambé, esse aí é fera, esse é o Jambé, não podia deixar de vir aqui registrar esse evento da Rua Rural, É como eu digo, em Capim Grosso, a rua que se manifesta para fazer as coisas é Rua Rural, é São João, é carnaval, tudo é marcante na Rua Rural. É uma união muito grande dos moradores, que faz a festa e a felicidade de todos. E aí Jambé, me fale mais. Então Jorge, é falar da alegria, né, vivenciar carnaval, especialmente aqui na Rua Rural, onde as famílias se abraçam, né, todos têm um grande prazer, uma grande alegria em poder passarmos o dia aqui brincando. E aí a gente aproveita a oportunidade para poder fazer esse convite para toda a população capimgrossense, que a partir das três da tarde aqui já tem zoada, já tem brincadeira. E quando for às dezoito horas a gente sai puxando o bloco, o Peleu, né, desfilando pela avenida da cidade e depois a concentração final é aqui mesmo na Rua Rural, onde, é, depois de uma pandemia, os moradores aqui estão tendo a alegria, né, de poder vivenciar esse momento novamente. Feliz carnaval para todos. Beleza, e com certeza esse feira vai estar aqui, né? Alô, meu filho, vem cá, não corra não. Vem aqui, tá correndo de mim, por quê, seu sacana? Tudo bom, Jorge? Rubinho, é, Rubinho Saldanha, que com certeza vai animar a festa, né, Rubinho? Vamos, hoje a gente tá aí com sonorização, aí além de shows a gente tem som também, e fazendo som hoje aqui na Rua Rural, essa galera massa do bloco, o Peleu, né, Peleu? Peleu? O bloco Peleu, chega para de junto. Agora me diga, o que você preparou de repertório para daqui a pouco? Não, hoje a gente não vai ter show, hoje é só sonorização. Mas você vai dar uma canjazinha, né? Vai, vai, a gente faz um som aí. Você não pode deixar, mas eu quero que você faça uma improvisação aqui, uma capelazinha só para animar o povo, rapaz! É esse aí, é o clima aqui da Rua Rural, aqui ó, todo mundo aqui trabalhando para daqui a pouco o bloco sair, hein? E eu tô dentro, hein? Tô dentro!